O primeiro deles, que eu queria tratar com você, é sobre as câmeras que faltaram, homens realizando furtos em motocicleta e flutuando. Exatamente, Douglas, boa tarde, boa tarde, amigos da Rádio Clube e do Portal JC, que estamos aqui ao vivo, né? Olha, dois elementos, sendo um, inclusive, menor de idade, eles foram flagrados pelas câmeras, né? Graças a Deus. Quando nós colocamos no Auto 124 Horas, a mãe de um deles reconheceu através do JC, ela vive aqui no nosso portal, entrou em contato com a polícia, a polícia foi lá, pegou o menor, levou até o outro conjunto aqui, que é o Zé Pereira, onde ele tinha deixado a moto escondida e, graças a Deus, recuperou a moto, a moto já está em poder do proprietário e o menor já respondendo junto ao Conselho Tutelar e à Delegacia pelo ato infracional cometido. Então, quando nós conversamos, estava o furto da moto e agora, nesse espaço de tempo, a moto é recuperada graças às câmeras e às imagens do JC, meu caro Douglas. Olha, o diretor Edmar Fideira assumiu, em fevereiro do ano passado, numa situação muito complicada, o hospital com uma série de dificuldades. E, depois da sua posse, as dificuldades não mudaram muito, pelo contrário. Teve uma piora porque aconteceu o atraso de salário, por parte dos prestadores de serviço, uma dívida só aumentando, a dívida que já era muito ficou ainda maior, enorme, só numa clínica pastoral é quase 500 mil reais, problemas de superlotação, inclusive a comissão dos deputados, a comissão de saúde da Assembleia esteve aqui no Hospital Tiberio Nunes no dia 7 de maio, 7 de junho, aliás, mas não resolveu muita coisa a presença deles, né? Então, muitos problemas aconteceram, foram anunciadas várias vezes a saída do diretor, mas aconteceu agora, de fato, de direito, no dia 1º de julho. O governador exonerou, colocando em seu lugar o senhor Luiz Carlos, que ainda não tomou posse, né? Ele já foi nomeado, estamos na expectativa da passagem de administração do Edmar Figueiredo para o Luiz Carlos. Lembrando que são quatro meses de salários atrasados por parte dos prestadores de serviço. Então, o senhor Luiz Carlos vai assumir uma bomba enorme, que está sendo, no momento, o Tiberio Nunes, sem falar na superlotação, por receber paciência de praticamente toda a região sul do estado e uma parte do Maranhão. Ok, um abração para você e para os ouvintes. E a gente retorna amanhã, fé em Deus, nesse mesmo horário. Bom, aí é a nossa participação diária no programa da Rádio Clube, com o Douglas Cordeiro. O negócio foi bem agoniado aqui, que eu nem fiz a nossa manchete, né? Nosso caracterizinho, mas você já sabe, nesse horário, a nossa participação. Vamos encerrar por aqui. Ele falou sobre a moto, que nós noticiamos o furto, mas, graças a Deus, já foi recuperada. Tem uma entrevista daqui a pouco, que nós já fizemos, vamos apostar no JC, com o proprietário Rubens Chaves, nós falamos sobre a recuperação da moto, ele agradecendo ao trabalho do JC 24 horas. Também uma entrevista em Barão de Grajaú, com o delegado Firmino Vilarinho, que lá teve uma menor, que foi agredida por uma colega de aula. Teve um elemento preso por ordem judicial de estupro, de estupro, já foi para ação dos patos e o elemento. E também a apreensão de uma arma feita pela polícia militar. Daqui a pouco, todos os detalhes no portal JC 24 horas. Está ok? A gente volta daqui a pouco com mais informações e vamos agora trabalhar em atualizar o nosso JC. Fim de papo, portal JC 24 horas com você. Fim de papo, portal JC 24 horas com você.